Planta, terra, câmbio... E fala rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um jogador de Portugal Que só tem 16 anos E joga demais Você tá doido? O cara joga demais, mas antes eu queria lembrar vocês Que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball Você que curte futebol e não conhece o OneFootball Meu amigo do céu, né? Você tem que baixar ele agora, é um aplicativo muito simples E fácil de mexer Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui como que funciona no meu celular o aplicativo Você vai baixar ele na Play Store ou na iOS É de graça, tá? Depois que você baixar, você vai escolher o seu time favorito E sua seleção favorita Mas pode ficar tranquilo que depois tem como você escolher Quantos times você quiser ou seleção Dá pra até seguir campeonato Depois que você fazer isso, vai abrir essa aba aqui do aplicativo Onde vai mostrar todas as notícias do seu time favorito Da sua seleção Todos os times que você estiver seguindo Vai mostrar todas as notícias aqui Aqui do lado ele mostra os jogos, ó Que você tá seguindo, dos times que você tá seguindo Ou do campeonato Vai mostrar nessa aba aqui Nessa aba aqui vai mostrar as coisas que você tá seguindo também, ó Eu tô seguindo o Corinthians e o Brasil Tem como você escolher quantos times você quiser seguir, ó Aqui, ó Tem como você ver as transferências do clube Nem sei se tá focando no celular, deixa eu ver Eu acho que tá, sim Tem como você ver as transferências dos times que você tá seguindo E também dos outros times do mundo inteiro, ó Você consegue ver tudo no aplicativo Então é um aplicativo bem completo, cara E simples de mexer É muito fácil É de graça Vai ser o primeiro link da descrição Pega iOS, Android Então baixe aí que é muito importante Agora vamos pro vídeo que eu quero mostrar pra vocês Esse jogador de 16 anos Que na verdade eu nem vi É o primeiro contato que eu vou ter com o jogador Eu quero fazer esse react aqui com vocês E vamos dar uma olhada aqui nele Eu fiz um vídeo do João Félix Quando ele ainda tava no Benfica B E olha o que o cara se tornou hoje Vai que o Fábio Silva também acontece a mesma coisa, né? Mas vamos dar uma olhada aqui O vídeo que eu vou assistir com vocês É do canal Esporte Vídeos MM Vai ser o primeiro link na descrição aí do vídeo Pra vocês darem uma olhada lá, beleza? E vamos ver O vídeo tem 5 minutos Eu não sei se eu vou assistir inteiro Mas vamos dar uma olhada e gol Vamos ver esse garotão aí de 16 anos, cara Eu tenho 20 anos, o cara tem 16 E já renovou com o Porto Ó, molequinha Vamos ver Eu nem sei que posição que ele joga Vou dar uma olhada depois É no Porto B, né? Esse daí deve ser, né? Uh, quase Nossa Camisa 9 Ah, então ele é atacante Ele é atacante A gente já sabe a posição dele Dá um tombinho ali, né? Fazendo pivô Nossa Nossa, que golaço Ó o cortezinho, ó Golaço Faz bastante pivô Mais um lance Que ele dá um pivôzinho Ó, galera Lembrando que o moleque tem 16 anos Então, né? Vamos Vamos ter um pouco de De paciência aí De cabeça também Opa Levou uma sorte Zinha ali Muito bom Nossa A zaga ali Bobbiou, hein? Muito bom Muito bom Nossa Foi gol Caraca, mano Tô cruzado Ó o passo Ó o passo Nossa Categorino Moleque ali também Ele foi campeão Da Champions League Só que pra Esses moleques mais novos Eu não sei como que chama Mas eu sei que tem uma Tipo uma Champions League Pra garotada, né? E o Porto foi campeão, não foi? Eu acho que foi Ó, pela seleção também, ó Deve ser sub-16 Sei lá Sub-18 Sei lá Mas já foi até convocado Eu vi que ele renovou o cupor Eu vi que ele renovou o cupor Eu vi que ele renovou o cupor Nossa, quem que é esse 11 aí? O vídeo é sobre o Fábio, mas o cara jogou muito, né? Ó, louco, juiz. Deu uma valorizada, mas... Já foi aquela marca o juiz ali. Hum, cruzadinho. Nossa, foi gol ainda. Nossa, que dó do goleiro. Sofreu e bateu o pênalti. Opa! Matou o goleirão. Hum, tinha que dar rebote pra ele. O cara faz até tabela com a trave. Rapaziada, falta 20 segundos pra acabar o vídeo mais ou menos. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Terminar o vídeo que a gente tá reagindo, mas vamos conversar um pouco sobre o Fábio Silva aí. Eu pesquisei ele aqui no Google antes de começar o vídeo, mas eu não dei uma olhada. Tá falando aqui que é atacante, eu não tinha visto ainda, da seleção sub-17. Eu tinha falado sub-18 ou sub-16, mas ele joga também na seleção sub-17 de Portugal, já foi convocado. Ele só tem 16 anos. Ele nasceu dia 19 de julho de 2012, 2002. Então ele vai fazer 17 anos esse ano. É, mês que vem ele faz 17 anos, mas o garoto só tem 16 anos, mano. 16 anos, sabe o que é isso? É por isso que eu falo, tenha paciência, né? Porque você vê ali pelos lances, ele é bom, só que tem momento que é meio desesperado, né? Tudo, mas é um garoto de 16 anos, dá pra entender. É por isso que eu sempre falo. Galera, tenha paciência. Eu falei muito isso com o vídeo de João Félix, que eu fiz há tipo um ano atrás. E eu falava, galera, tenha paciência que com maturidade o moleque vai jogar mais. Com o tempo ele vai melhorar. Pelo visto vai ser um bom atacante, é diferenciado ali dos outros. E só tem 16 anos, mano. Vamos ter paciência. Outra coisa, eu sei que vai ter gente de outros times assistindo esse vídeo. E eu sei que tem a rivalidade, como sempre teve quando eu faço o vídeo do João Félix. Mas, galera, antes de tudo, ele é um jogador português. Se ele crescer, se ele virar um bom jogador, um bom atacante, vai ser bom pra seleção de Portugal. Então, a galera que torce pelos outros times, torçam por ele também, pelo Porto. Por ele estar jogando bem no Porto, porque futuramente ele pode jogar bem também na seleção de Portugal. Quando ele crescer e ficar mais velho, né? E, cara, me surpreendeu, cara. 16 anos, mano. Eu tenho 20 anos. O moleque tem 16. E joga no Porto. Até renovou, vi esses dias atrás no Instagram do Porto, que ele renovou o clube. E eu tô aqui gravando vídeo pro YouTube, né? É vida boa, hein? Mas, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acham dele. Se você conhecia, se você não conhecia. Comentem aí o que eu quero saber a opinião de vocês. Minha opinião é que ele, com o tempo, vai melhorar. Tomara que se torne um grande jogador, um grande atacante. Porque ele só tem 16 anos com maturidade, com jogo. Mano, com o tempo, ele vai melhorar. É a minha opinião. Como eu falei do João Félix, e tá acontecendo isso. É a minha opinião sobre o Fábio Silva também. Comentem a opinião de vocês. Não esquece de seguir o Instagram, tá na descrição. Tchau, galera, tiques. Segue aí. E até o próximo vídeo. E tchau.